Hey, censuradas! Alguns dias atrás eu fiz um vídeo contando para quais países vocês podem viajar sem ter passaporte. E vocês curtiram bastante. Então hoje eu vim aqui com um tema nessa mesma vibe. Se você adoraria fazer uma viagem internacional, mas não quer ter o desgaste de correr atrás de visto, esse é o vídeo ideal para você. Vem comigo! Primeiro de tudo, o que é o visto, para que ele serve e que diferença ele faz na sua viagem? Bom, o visto nada mais é do que uma autorização prévia que você precisa para entrar em algum país que não seja o seu. Tá, mas eu preciso disso para viajar para qualquer país? Não, muito pelo contrário. Mais da metade dos países do mundo inteiro não exige visto para turistas brasileiros. E coisa boa, hein? Eu mesma já viajei para mais de 20 países e só precisei de visto para um deles. Vocês conseguem adivinhar qual é? Óbvio, os Estados Unidos. Aqueles queridos. Levando em conta que o visto não é algo fácil de conseguir e costuma ser bem caro, eu imagino que a maioria das pessoas queira fugir dele, né? Ainda mais sabendo que você pode pagar o visto, fazer tudo certo, lindo e maravilhoso, e eles simplesmente decidirem que não vão te dar e também não vão devolver o seu dinheiro. Bem chato isso, né? Então, para vocês não terem esse perrengue, eu vim contar quais países vocês devem evitar se não quiserem lidar com o estresse do visto. Anota aí. Aqui no continente americano, como eu já falei anteriormente, temos os Estados Unidos, mas também Canadá, Cuba e Guiana Francesa. Na Oceania, o número é um pouco maior. Temos Austrália, Papua Nova Guiné, Ilhas Cook, Ilhas Marianas, Ilhas Marshall, Ilhas Kiribati, Ilhas Salomão e Vanuatu. Partindo para a Europa, vocês vão amar saber que nenhum país precisa de visto. Isso porque a maioria dos países europeus, mais precisamente 26 deles, fazem parte do Acordo de Schengen, que permite a livre circulação dos brasileiros. Então, podem viajar tranquilas, mas atenção, porque a partir de 2021, algumas mudanças serão feitas em relação a isso. Mas aí já é tema para outro vídeo, né? Agora, se você tem espírito aventureiro suficiente para viajar para a Antártida, vai também estar livre desse problema. Afinal, o continente não pertence a nenhum país, logo, não requer visto de entrada. Infelizmente, no caso da África e da Ásia, as coisas são bem diferentes, já que diversos países desses territórios exigem o visto para conhecê-los. Na Ásia são Afeganistão, Arábia Saudita, Azerbaijão, Bangladesh, Bahreini, Brunei, Butão, Cambódia, China, Coreia do Norte, Iêmen, Índia, Irã, Iraque, Japão, Jordânia, Kuwaiti, Laos, Líbano, Mianmar ou Birmanha, Nepal, Oman, Paquistão, Kirguistão, Síria, Sri Lanka, Tadikistão, Taiwan, Timor-Leste, Turcomenistão, Uzbekistão e Vietnã. É, quem decidir viajar para esses destinos tem que ficar muito ligado para não ter problema com a imigração. Lembre de que imigrantes legais estão sujeitos a serem deportados. Antes de continuar, eu quero deixar bem claro que esse visto que eu estou falando para vocês hoje é o de turismo, tá? Existem várias categorias de visto, como estudante, negócios, tratamento médico. E esses casos especiais são totalmente diferentes, então não adianta se basear por esse vídeo aqui, tá? Hoje é só para turista. Ah, e existem regras específicas também para quem possui passaporte diplomático ou oficial. Inclusive, tem até algumas opções de isenção de visto, mas isso aí é tudo outro caso, tá, gente? Não foquem nisso agora. Além disso, mesmo com o visto de turista, vocês só têm permissão para permanecer no país por um tempo máximo determinado, tá? Não achem que vocês vão comprar a passagem só de ida e fica lá até quando quiser. Isso não acontece. Tem países que te deixam permanecer por até um mês, outros por três meses, e alguns até por um semestre inteiro, mas aí vai de cada caso, de cada pessoa e de cada país. Mas agora vamos dar uma olhada na lista de países do continente que ficou faltando. A África. Você vai precisar de visto para desembarcar em Angola, Angola, Argélia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camarões, Chade, Comores, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Dibute, Egito, Eritreia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Lesoto, Libéria, Líbia, Madagascar, Malawi, Mali, Ilhas Maurício, Mauritânia, Moçambique, Níger, Nigéria, Quênia, República Centro-Africana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Somália, Suazilândia, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, Togo, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. Isso dá um total de 90 países. Mas calma, vocês não precisam decorar tudo, porque eu deixei um link na descrição que leva diretamente para uma lista no site do Itamaraty, que mostra tudo isso por escrito e em ordem alfabética, para ficar super fácil quando vocês forem procurar. Só fiquem atentos porque as regras de cada país podem mudar ao longo do tempo. Então é importante, sempre antes de você viajar, confirmar essas informações com a embaixada ou consulado do país para onde você deseja ir. Lá no portal do Ministério das Relações Exteriores, vocês conseguem todas as informações que precisam. É o mesmo site que eu deixei na descrição, então basta você dar uma fuçada por lá, tá bom? Se depois de assistir esse vídeo você ainda ficou com aquela pontinha de vontade de viajar para um país que precisa de visto, comenta aqui embaixo para eu saber. E aí mais pra frente eu posso estar trazendo pra vocês dicas e informações sobre como conseguir os vistos, ok? O visto que eu tenho é o de maior tempo possível, então deu super certo pra mim e eu espero que pra vocês também dêem. Bom, assessoradas, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que o tema tenha sido útil pra vocês. Se você é novo por aqui, vai adorar saber que eu sempre trago dicas e vlogs de viagem. Então se você quiser ficar por dentro de tudo, é só se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todos os três vídeos semanais que eu trago aqui, tá bom? E aproveita pra também me seguir lá no Instagram, porque vocês vão poder acompanhar todos os stories de viagem em tempo real. E já já vou estar fazendo uma viagem, tá? Daqui a alguns dias. E vai ser muito legal, muito diferentona. Acho que vocês vão gostar. Por aqui pelo YouTube vocês conseguem ver o vídeo completo da viagem inteira, com detalhes e tudo mais. Mas se você me seguir no Instagram, vai conseguir também saber de tudo antes do conteúdo chegar aqui no YouTube. Então é uma ótima opção. Já aproveita que o vídeo terminou, vai lá me seguir e descobrir daqui a alguns dias o destino surpresa da minha próxima trip. Antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like e um comentário aqui embaixo com algum assunto de turismo ou viagens que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? É isso, um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho